Fala galera, tranquilo? Trazendo pra vocês mais um vídeo aqui, e seguinte galera, estamos de volta aqui no rumo ao estrelato de PS2, e vamos lá dar continuidade a nossa série, beleza? Antes de mais nada, eu gostaria de pedir desculpa aí, porque não teve vídeo ontem, de novo cara, não teve vídeo sexta-feira, mas é porque agora não tava sem internet, tá? Porque tava sem tempo mesmo, tinha monta de coisa pra resolver, né? Tinha umas coisas aí pra resolver e não dava pra gravar, então... Mas esse vídeo aqui, tomara que seja pelo menos saindo sábado, tá ligado? Sábado acho que talvez vai ter. No caso, se tiver sábado hoje, vocês já estão vendo aí, né? Então, pra compensar o vídeo que não teve ontem, eu vou tentar postar um vídeo amanhã, tá? Não, no caso... Cara, agora eu tô confuso, mano. Tá, mas só me perdoe pelo vídeo de sexta-feira, tá? Que não teve. Esse vídeo aqui, eu não sei se eu vou postar domingo ou sábado, beleza, mas... Eu vou ver ainda, eu vou ver, eu vou ver, eu vou ver. Mas domingo e sábado é provavelmente que tem, tá ligado? Mas vamos lá então. Jogo contra o Cheio Verão que vocês viram ali, vamos ter três jogos, mano. Três fucking jogos contra a Juventus, mano. Isso mesmo. Um jogo pela semifinal da Copa, outro pelas quartas de final da UEFA Champions League, mano. Né? E o outro cara pela Champions League também, só que o jogo de volta, cara. Então o jogo... Mano, o episódio de hoje vai estar insano, vai estar insano, vai estar insano. E é isso, cara. Vamo lá. Tentar pegar o mesmo recorde de like aí, nesse vídeo igual ontem. Ontem pegamos... Hoje pegamos 37 likes, né? Esse vídeo, vou mostrar lá tudo, episódio 69. E são 70 já, né? Olha logo, galera. O episódio de 70, hein, cara? Quem imaginaria que eu ia chegar tão longe assim, mano? O episódio de 70, cara. 70, mano. Muita coisa já, hein? Mas... Muito obrigado aí pelos 37 likes do outro episódio aí. Vamo lá, vai tentar pegar os 35 também. 30 nesse aqui. Deixa o like aí, porque hoje vai ser insano, mano. Discutando com a Juventus por três competições diferentes, mano. Uma indireta, né, velho? Uma indireta, porque... Eu achei que o jogo contra a Juventus pela Liga ser hoje, né? Mas nem vai dar, porque... Surgiu, né? Do nada. No meio do calendário lá. O jogo contra a Juventus pela UEFA Tipos League, né? Então, acabamos passando lá de fase e vamos pegar contra a própria Juventus na UEFA Tipos League. E não vai dar pra jogar pela Liga hoje, né? Senão, no caso, teremos que jogar seis jogos, né? Então, nem ia dar. Mas vamo lá, então. Setinha azul, né, cara? Nem tinha falado pra vocês. Setinha azul. Hoje é pra dar assistência, cara. Bateu pro gol. Jogada individual pura, mano. Do Belfodil. Que jogada, hein, mano? Eu só fiquei passando ali pra ver se ia jogar pra mim. Carregou a bola desde lá de trás, hein? Aprendeu comigo, garoto. Olha isso. A gente não aprendeu comigo, galera. Aprendeu com o cara aqui, mano. Aprendeu com o pai, rapaz. Olha só. Tá lá. Belfodil. Um. A zero. Isso aí, time. Olha o Belfodil de novo. Quase. Cago de cabeça. De cabeça. Uh. Boa, mano. Quase, quase. A Wada cruzou. Vem pra mim e passou por cima da trave, cara. Jogar individual também. Também sei fazer gol, Fodil. Setinha azul aí, né? Que jogada, mano. E tá lá. Dois. A zero. Fizinho de gol, hein? Olha só. Tudo bem, foi até fácil também. Fizinho de gol. Grande. Aê. Dois a zero. Finalzinho do primeiro tempo. Boa. Ah. Faz. Meu Deus, cara. Eles não fazem, gente. Eles não fazem, cara. Quando é minha assistência... Cara, tô vendo que não... E cara, você vai me deixar na mão, velho. Tô vendo isso já. A Inter não quer da... Não quer... Sei lá, mano. Fazer gol quando é minha assistência, mano. Não quer fazer gol, mano. Não tô entendendo, hein? Não tô entendendo, cara. Não te põe de fazer tranquilão, velho. Aí, mais um gol de cabeça. Pelo menos o gol tem que fazer, mano. Tá lá. Isso, mano. O time tá jogando demais também. Só posso fazer gol da minha assistência, cara. Marcos, seu segundo golo. Está torrasto no duelo de futebol. Caraca. Mais um gol de cabeça. Quatro gols em dois vídeos, né, cara. Gosto de cabeça. Quatro gols de cabeça em dois vídeos. Você tá louco, hein. Tá lá. Setinha azul ainda, hein. Nem parece. Hot-trick. Ah! Eu achei que ia dar... Este tá pro golo, não em cima do goleiro. Foi fácil de entrecetar. Oh, é só fazer, moleque. Ah. Tá bom, tá bom. Nossa. Domingues. Boa, Rantanovich. Que isso, hein. Que goleiro, velho. Que homem. Olha só. Que defesa, hein. Gostei, gostei. Beleza, saiu o Adam, entrou o Xelotl. Olha, vergara. Errou. Beleza, vai acabar o jogo agora, cara. O jogo foi muito bom. Eu esperava menos de mim, porque... Pela seta azul. Vai. Ah, tá bom, não. De primeira também, tu quer mais nada, né. Mas, beleza, então. Eu esperava menos de mim. Esperava, pelo menos, uma assistência, né. Pelo menos, já dá. E fazer nenhum gol, mas acabou que foi contrato, né. Repetimos a atuação de sempre e... Devemos uma assistência, cara. Ai, ai, cara. Espero que ninguém... Só espero que ninguém tenha me passado, cara. Só isso. Número de assistência. Ai, Juventus ganhou. 2 a 0 em cima da... Udinese. Ai, foi o melhor jogador? 7,5. Ok. Desenhar o jogo contra o Livorno, cara. Não quero ir me botar pra descansar, velho. Já vi que eu não vou jogar contra a Juventus aqui, a... Na semifinal da Copa, né. Ah, o bicho vai pegar, mano. Mano, eu queria muito jogar contra o Juventus nos três, tá ligado. Caraca, mano. Caraca. Ops, nem vi lá. Oh, coisa de assistência. Aí, depois eu vejo. Mas eu tô muito cansado, velho. Olha isso. A fadiga já tá quase chegando à metade, já. Mas é minha habilidade, velho. Olha isso, cara. Tô muito apelão, velho. Fala aí, galera. Tô apelão. Tô muito apelão, mano. Vamos lá, então. Hum, Deus. Cara, rodada 31 já, hein, cara. O bicho tá pegando, a Juventus não quer perder, cara. O couro tá comendo, a Juventus não quer perder. Tô pensando, quando a Juventus perder, o bicho vai começar a ficar pelão, cara. Tô até vendo isso, já. Olha o diamante. Cara, tá jogando ainda 37 anos, galera. Minha nossa. Beleza, vamos lá, então. De novo a dupla de ataque aí. Do Fuduil e Samuel. Vamos lá, então, velho. Colocar eles aqui de branco no mapa, pra não confundir. E vamos, velho. Só vamos. Ah, e quando é gol, a gente tá impedido o bagulho, mano. Que merda, velho. Quando é assistência, poxa. Quando é minha assistência, tá impedido, velho. É incrível, velho. Tá bom, foi um golaço. Olha o Matite. Olha, acho que ele ia fazer, cara. Cara, ele vai ter um equilíbrio do caramba. Olha o tamanho dele. Dois metros, mano. Dois metros. Caraca, hein. Alvidra. Boa, Rondanovic. Que isso, hein. Cata muito, cara. O dos melhores goleiros do videogame. Pra mim, só perde pro Solimar, mas... Segundo. Segundo o melhor goleiro do game, vai. Olha, diamante. Boa. Segura. Isso. E blu. Ninguém vai passar, então toma. Uuuu. Aqui é Inter, mano. Tá lá. 1 a 0. Grande gol. Oma driblou. Cortou pra baixo. E tá lá. Ninguém passou, velho. Tá osso da assistência, cara. Tá osso. Mas eu não vou conseguir ser o melhor do mundo nessa temporada. Tô vendo que eu vou ter que jogar aqui na Inter de novo, cara. Próxima temporada. Sério. Se eu não conseguir ser o melhor jogador do mundo, eu vou ter que jogar de novo, velho. É só aqui que o bagulho é... É... É mais fácil de conseguir assistência. Lá na Barclays ou Liga Espanhola ou qualquer outro lugar vai ser difícil. Muito difícil mesmo. Aqui na Inter é o melhor, eu acho. Hoje, por fato de jogar como o segundo atacante, né. E ficar ali certinho naquela posição. Acho que a melhor posição pra jogar ali, ó. O que eu tô jogando agora. Não tem nenhum outro time, tá ligado? Que seja bom no nível da Inter que tenha uma escalação dessa. Boa. Então vai ser difícil encontrar outro time. Então é mais fácil eu conseguir... Ah, caraca. A Juventus tá ganhando no primeiro tempo já, mano. Um é 2 a 0. Eu acredito na Atalanta, vai. Hashtag eu acredito na Atalanta, mano. Boa, vai lá, vai. Fodir. Ah, tinha que puxar pra cima. Faz. Não, cara. Pelo amor de Deus. No outro canto. No outro canto, mano. No outro canto, cara. Cara, tá difícil, mano. Tá difícil. O cara não quer fazer gol, cara. Uma assistência. Eu não tô entendendo. Por que ele tá jogando assim, cara? Tudo errado. Faz. Ah, cara. Mas eu tô fazendo pelo apóstolo, mano. Só pode. Ele não quer que... Ah, velho. Ele não quer deixar, mano. Se é o melhor jogador do mundo. Só pode, cara. Só pode. É muita... É muita conspiração, velho. Você tá louco, mano. Ah, velho. Agora eu dei mole. Bastou no outro canto. Capaz que eu saia agora. Não saia nada. Ah, é. Acabou, então. 1x0. Ótimo resultado. Mas, mano. Eu tô te falando. Cara, eu vou te falar, cara. Que... Mano. Tá muito estranho isso aí, hein. O cara assustando tudo errado na minha insistência, cara. Tentar impedir os caras pra gol. Dá pra entender isso, não, cara. Dá pra entender uma coisa dessa, não. Sinceramente. Beleza, aí, ó. Como esperado, não fui chamado para as semifinais contra Juventus. Mano, seja o que Deus quiser, cara. Sério. Sério. Você... Cara, eu não sei se eu vou... Cara. Ah, eu não sei, mano. Eu não sei. Eu não vou assistir o jogo, não, vai. Ou vou. É que eu assisto, cara. Primeiro, peraí. Primeiro, vamos ver como é que tá a assistência. Tá, eu tô com 8 ainda, né. Mano, eu vou assistir esse jogo, vai. Vou assistir. Quero nem saber. Vou mostrar pra vocês aí, se tiver gol. Os melhores momentos, né, cara. Mostrar pra vocês os melhores momentos. Como se estivesse em campo mesmo, vai. Só pra ver. Como é que vai ser esse jogo? Eu não confio no resultado simulado, como faz nisso essa temporada. A Inter não é muito segura com o resultado simulado, cara. Então, pelo menos em campo, a Inter joga bem. Né. Então, quero mostrar, quero provar se é isso mesmo. Vamo lá. Mas eu sei que eu vou vibrar muito quando for gol, velho. Na moral. Que a Juventus agora é o meu... O rival número um na Itália, mano. Vou cortar aqui as cenas de entrada, né. Não puxar tempo, mas vamos lá. Vamo lá. Boa, boa. Sérgio Terreira. Grande grado de Xelota, hein. Vamo lá, Inter. Vamo lá, mano. Não. Suf. Ó, Pogba. Não deixe, hein, gente. Não deixe, não deixe, não deixe, não deixe, mano. Saponara. Pogba. Borra, anda no vídeo. Isso aí. Segura essa mão aí, mano. Vai sair do cruzamento. Ah, Mauricadio, muito alto. Ai, cara, como eu queria estar em campo, cara. Como eu queria estar em campo, velho. Mano, anda até... Tá até uma agonia ficar aqui, mano. Vendo esse jogo e não tá lá jogando. Vamo lá. Que isso, hein, Mauricadio. Boa. Boa, Mauricadio. Continua, Mauricadio. Uh. Hum. Carrega esse pouquinho mais pra frente, cara. Aí dava, aí dava. Aqui jogada, hein. Tá prendendo comigo os garotos. Ih, rapaz. Falta daí, cara. Cara, deixa eu pegar, mano. Deixa eu pegar. Kaiser. Ah, não. Esse Kaiser não, mano. Boa. Grande. Boa. Posição legal, hein. Ah. Não mastigou a bola. Sergio Terreira. Primeiro Mauricadio. Nossa, isolou. Finalzinho do jogo, cara. 0 a 0 ainda. E vai pra rogação, cara. Mano, tô com medo de chegar nos pênaltis e encerrar tudo, tá ligado? Vamos agora para o prolongamento. Cara, mano do céu, cara. Tá muito nervoso, tá muito nervoso. Mas faltou o talento. E é isso que faz a diferença na altura do rebate. Vamos lá. Quando tiver jogando esse jogo, depois tá andando a Juventus também. Caiu, mas o árbitro não optou. Contra-ataque, velho. Vai. Calma, Ricardo Alves. Calma, calma. Isso, mano. Faz. Carrega a bola, Ricardo. Não carregou a bola. Por quê, cara? Com certeza que esse gol, cara. Ixi. Olha. Ah, falta aí, Juiz. Que isso? Mais uma chance, hein? Ah. Foi cheio de carregar a bola, cara. Cheio de carregar a bola, mano. Capitão ainda, cara. Pô. Pra sério, mano. Vamos ver quem está melhor, meus espectadores. Ah. Galera, a gente roubar a bola agora e partir pra frente. Senão vai ser a última chance. Última chance, vai. Bola recuar e acabou o jogo, hein. Vai. Rouba, rouba, mano. Rouba. Ih, não vai dar, não. Ou vai. Vai. Vai, sim, mano. Última chance. Acredito, mano. Última chance. Carrega a bola, mano. Carrega a bola, velho. Era pra dar uns 3x0 pra gente, já, mano. Por três jogadas que não carregaram a bola, mano. Agora é penalti da loteria, né, cara. Ferrou. Eu não quero nem olhar, mano. Opa! Porra, Andanovich. Isso, o Befodil. Grande, grande. Isso, velho. Ó, ó. Por que a bola entrou? Ah, aquela bola entrou. Tô achando que o Andanovich já teve defesa, mano. Estranho, velho. Maluco. De catar lá dentro. Ricardo Alves. Meu Deus do céu. Isso, Ricardo. Vamos lá. Samoa vai errar, hein. Isso, mano. Falei. Pô. O que é Inter, rapaz? Show. Isso, mano. Certinho, certinho. Cata só esse. Cata só esse pra acabar, mano. Cata só esse, Andanovich. Vai lá. Isso, Andanovich. Que goleiro, mano. Que goleiro, velho. Vai, xeloto. Decide, mano. Decide, mano. Decide. Tá, tá. Calma, calma, gente. Calma. Tô sentindo que vai dar merda, hein. Tô sentindo que vai dar merda, hein. Ah, meu Deus. Boa. Acabou. Adeus, Juventus. Estamos participados pra final, mano. Tá lá. Que jogo, mano. Que jogo. Boa. Classificado pra sempre-finais. Mano, hein. O coração foi a milhão aqui, mano. Caraca. Quero ver mais na próxima vez. Ó, falou que o time aí, ó. Nem tá no campo. Mas agradece a Deus aí que a gente classificou, mano. Tá reclamando aí. Quero ver mais na próxima vez. Meu jogador foi o Kovacic. Boa. Isso aí. Vamos lá. Beleza. Revolução aí. Técnica de chute 98. Ok. Vamos lá agora. O EFA Champions League. Jogo contra Juventus. Quarto de final, cara. Agora que é o grande jogo, né, velho. Vamos lá. Ih, já vai começar fora de casa. Boa. Sem que eu goste. Sem que eu gosto, mano. Fora de casa primeiro e depois a gente joga em casa. Isso aí. Ó, tem um jogo contra o Bolo... Ah, mas aí... Vou até jogar o jogo contra o Bolo amanhã hoje, mas não vai dar, não. Não vai dar, não. Beleza. Mas vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Sem remorso. Salvamos então, velho. Sem... Quarto de final. É sem ou são? São quarta, né? Quarto de final contra a Juventus fora de casa. Aí tem três rodeiros de três equipes diferentes me olhando aí. Então, vamos lá. Ó, Capitão, hein? Vamos lá, velho. É aí que me encoraja mais ainda. Bem-vindo. Estão de novo com Pedro Souza e ao meu lado tenho Luís Freitas Lobo. Olá, Luís. Olá, Pedro. Também é um prazer estar aqui hoje. Este é um jogo que tem tudo para ser mexerante. Dois grandes rivais que hoje se enfrentam, como tantas vezes aconteceu no passado. Muita emoção, os habituais jogos psicológicos, mas é aquilo que os jogadores farão no relevado que decide o desfecho final. E agora uma pequena divisão por parte do Luís Freitas Lobo. E este pode ser mesmo um grande jogo, Pedro. Porque são duas equipas que gostam de atacar e praticam bom futebol. Início do jogo. Está um grande ambiente. Esperemos que o jogo corresponda. Silva. Silva me perseguindo até aqui, mano. Caraca. Vamos lá. Ha. Já vi essa imagem antes, hein. Ai, Barcelona e Juventus no final da Champions League. Lorentio devem começando com essa bola aí. Ah, falar isso me lembrou, hein. Valeu, lembrança. Valeu, lembrança. Eu vou me vingar nessas duas partidas aqui agora, mano. Vou me vingar. Quanto a Juventus. Tirar o título do Barcelona no final da Champions League da temporada passada. Isso aí, beleza, então. Prometeu um tempo, já é isso. Vamos lá. Uh, boa. Daquimov. O goleiro deles. Tem espaço para cruzar. Passa cruzar. Doente. Boa. Isso, isso, isso. Só vem, só vem. Baixo. Ah, boa, boa. Maricard hoje. Hoje é Maricard. Não, sozinho. Tomou. Não, só achei. Tocou, mas eu bati esse celular ali. Deixa eu tomar. Nossa. Kaijerman. Boa, valeu. Boa, acha que eu não ia ir, velho. Caraca. Mas tá lá. Toma, Juventus. A vingança tá começando, mano. Grande gol fora de casa. Ótimo, ótimo. 1 a 0. Valeu pelo passe aí com o Batik. Grande assistência. Acho que ia bater no cara aqui, ó, essa bola. Vou pegar aqui assim. Cagada. Baixo da perna. Ó lá. Atrapalhou o goleiro ainda. Ah, não era pra mim isso, curiosamente. Se ele já se passar. Era caixa, pelo menos, eu acho. Caraca, não foi falta. Cuidado, gente. Cuidado, mano. Cuidado. Que isso, mano. Golaço. Margem. Caraca. Algeriano, olha. Argelino, olha. Que golaço, hein. Já leva três gols do turno aí, parece estar em grande neste olho. Que golaço. Ele tá lá. 1 a 1. Gola dois, dois Juventus aí. Eita, soluço. Mas vamos lá, vamos lá, velho. Vamos baixar a cabeça, não. Continuar buscando gol aí. Eles só conseguiram fazer porque os caras buscam direto. Faz. Ah, maria. Ah, seu roubo aqui, hein. Aqui mesmo. Pega. Ah, só alguém pegar rebote, velho. Ah, boa, boa. Tá bom, tá bom. Ah, filho velho. Nossa, a falta daí é muito perigoso, mano. O Kayser tá doidinho pra bater essa falta. Não, não é ele não, eu vi o Vinco. Cruzou. Boa. Passei, filho. Valeu. Ah, passou, 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 boa. Faz. Que golaço, mano. Que... Não foi não? E aí está, termina a partida. Achei a cara agora, mano. Mas... Tá bom, tá bom. Valeu, foi jogão, foi jogão. Caraca. Não, temos tempo pra mais esta noite. O meu agradecimento é... Tá bom, tá bom, vai. Beleza, vamos ver o que os jogadores falaram aí. A Uli Marcelli, né, que é o meu olhão de novo. Tottenham e Yacht. Falaram a mesma coisa. Gisele aí, dá uma pausa. É... Deixa eu ver aqui. Tá. Beleza, agora jogo de volta então. 0x0. Elimina Juventus. Mas eu não quero contar com o empate não, cara. Agora a gente está em casa. Jogo no San... No San Siro, é. É, San Siro, Giuseppe. Menhuma coisa. É, tem que ser... Tem que ser resultado nosso, mano. Tem que ser resultado nosso. Então, vamos lá. Camisa 10 e capitão de novo, cara. Aí sim, mano. Aí sim. Mas que você fique sem mim logo, mano. Tô doido pra ser capitão de uma... De uma vez e levantar a taça da Champions League, caso a gente ganhe. Ficaria até final da temporada. Vamo, capitão. Ah, agora sim, mano. Vou jogar de azul e de amarelo. Jogar de azul é melhor, mano. Vamo lá. Deixa eu cortar aqui de uma vez. Porque o vídeo já tá muito grande, já, cara. Tipo, muito, tá ligado? Vamo lá. Partiu, Inter, ganhar. Boa. Pra fazer. Pra fazer, moleque. Toma, Juventus. Tá lá. Vamo lá. Vamo lá. Comemorar muito, não. Porque... Ainda não tá muito seguro, velho. Um gol deles aí, empata, normalmente. Mas que é uma grande jogada, hein. É pra comemorar, mano. E é pra aplaudir de pé, mano. Tá lá. Um a zero em cima do Juventus. Um a um no agregado. Dois a um, quer dizer. Faz. Não. Ação chegou, Maricacho. Beleza. Cabeça. Isolei. De novo, tá em cima da bola, cara. Tem que ficar certo em parar do laço, senão a bola não vai chegar. O que aconteceu, cara? Falta onde, mano? Ah, no Tevis. Logo ali, cara. Tá muito perto do gol. Aconteceu a mesma coisa no vídeo do The Game de hoje, né. No vídeo que ele postou hoje, na sexta-feira. A falta que aconteceu lá no... Na pôdia. Falta sem a bola. Boa. Faz. Faz. Boa. Não foi minha assistência, mas o gol que importa, mano. Toma, Juventus. Aqui é Inter, rapaz. Grande gol, grande, grande. Caraca, hein. Aí sim. Ó, meu passo não chegou, mas o Keline ajudou ele. Foi o Keline? Foi ele mesmo. Não, foi o Bonucci. Foi o Bonucci que ajudou. E tá lá. Dois a zero. Agora vai ser difícil de mais empatar, hein. Dois gols de vantagem. Sinal de coisa boa, hein. Ó, lá vem o Tevis. Fez. Nossa. Foi só falar que vai ser difícil pra eles empatar que... Desabro, hein. Desabro, hein. Um desdiferença. Difícil, é difícil de aturar a Juventus. Olha lá. Alí tu teves. E lançamento do Pogba, hein. Do Pogba. Não está nada satisfaito com as transmissão. Foi. De esquerda dentro, caraca. Desabro, né. Olha lá. Desão. Boa. O Bofodil tá jogando mais recuado hoje. Ah. Ó, o Bofodil tá jogando mais recuado hoje. É bom, é bom ele tá jogando. Boa, aqui é o lugar certinho. Nossa, bote certo, hein. Respeitei o Bonucci. cuidado boa a maria corda cara passou por geral bola aqui mesmo em que é isso nossa caraca ela travou aqui na hora que eu chutei de deus vamos lá ver aqui então foi para o tempo de calendário agora agora no barcelona cara meu deus é que foi aqui cara um chel se ganha de 3 a 1 você tem um caso de tomou dois fora de casa vai ficar só ficou mesmo assim vou fora então então a roma jogou primeiro né então em casa peguei 3 a 1 e a roma ganha fora de casa não em casa foi 2 a 0 tá certo tá certo a testa lgf go fora